Olá a todos que estão acompanhando a Marajó TV. Eu já estou aqui na rua Tancredo Neves, no bairro Jardim Tropical, para ouvir os moradores aqui que solicitaram a presença da nossa equipe de reportagem. Eu vou falar aqui com um dos moradores, que é o seu Oséias Pinheiro. Boa tarde, seu Oséias. Qual é a situação aqui desse bairro? A situação aqui do bairro é muito precária. Depois desse início de obra que o pessoal começaram aqui no terminário, aí ela continuou ficando mais ruim ainda. Ficou uma situação aqui que não dá para ninguém trabalhar. O pobre dos carregadores tem a maior dificuldade para passar aqui. Moto táxi, carro, todo mundo que precisa passar aqui não tem condição de passar. Estão vendo a situação da rua. E para completar a situação, o prefeito ainda tem coragem de mandar IPTU para todo mundo pagar aqui. Certo que o IPTU só paga aqueles que têm benefício da rua. É para colheita de lixo, é para esgoto, é para saneamento, é para pessoas varrerem a rua. Aí tem condição de varrer uma rua dessa aqui, só se for com lato pagar por água, todo dia aqui que fica empoçado. Seu Zé, há quanto tempo vocês estão passando por essa situação? Desde 2003. E quando chove isso aqui fica bem pior? Laga tudo, não tem como andar aqui. Aí o pessoal fica andando aqui por cima. Aí não tem como andar aqui. A situação que vocês estão vendo é essa aqui. A gente está percebendo aqui nessa rua que foi jogado moinha. De onde é essas moinhas e quem jogou aqui nessa passagem? Essas moinhas aqui é dessas serrarias que a gente pede para eles jogarem aqui, para a pessoa poder andar, poder melhorar. Para tentar amenizar um pouco a situação? Para tentar amenizar um pouco a situação, para as pessoas passarem. Se não fosse essa moinha aqui, a gente não tinha condição de passar. Isso aqui estava uma poça de água. Vocês já fizeram alguma solicitação na prefeitura? A gente já mandou vídeo para eles para lá, mas não tem resposta. Eu também estou aqui com um dos moradores dessa localidade, o seu Almilton. O seu Almilton é uma situação bastante complicada por aqui, né? Com certeza, muito complicada. Nós vivemos aqui, como o irmão falou, mais de 10 anos a gente vive nesse lugar aqui. Essa rua, o povo fala, os vereadores falam que já está asfaltada e nunca chegou o asfalto aqui. O asfalto é a moinha. Vocês estão vendo a moinha. Quando chove aqui, a gente anda de rabeto. É terrível, é terrível. É precário a nossa rua aqui. Aqui a polícia até para vir, bombeiro, é difícil, porque não tem condição de andar. Está ruim. E nós estamos aqui sofrendo há muitos anos, precisando. Queremos que o governo, o prefeito, venha olhar por nós aqui. Venha olhar para o nosso bairro. É um bairro na frente da cidade, um bairro, jardim tropical aqui na entrada da cidade e vive desse jeito. Aqui já teve algum tipo de acidente? Com certeza, já acidente. Moto sendo quebrada aqui, que joga o casqueiro, moinha, atola e já teve um tempo desse aí. Uma senhora quebrou a perna e na moto dela o casqueiro suspendeu a moto dela, caiu, quebrou a perna. É difícil aqui, é ruim. A moradia aqui não está fácil. E o governo não vem olhar. Nunca veio o prefeito, vem olhar aqui a nossa rua, nosso bairro. Não sei porquê. E eles falam que aqui, essa rua Tranquilo Neves, é o anel viário de breves. É o anel viário e nunca chegou o asfalto aqui. Qual a sua solicitação? Queremos que o prefeito venha olhar por nós. Sabemos que nós temos aqui há todo esse tempo, olhar por nós, ajeitar a rua. E é uma rua onde há muito movimento, mas não tem como o povo trafegar. Quando eles querem pedir voto, eles venham fazendo aquelas grandes promessas para nós que vão ajeitar a nossa rua, vão asfaltar. E prometo tanto, passa as eleições, entra a eleição e ninguém se manifesta. Sai prefeito, entra prefeito e nenhum desses se manifesta a ajeitar a nossa rua. E agora queremos que o nosso prefeito atual venha olhar e sabemos que a esposa dele está vindo aí, querer voto. E será que ele não tem coragem de vir olhar para o Jardim Tropical, que é um bairro esquecido. É um bairro esquecido o Jardim Tropical. E nós precisamos de a nossa rua melhore para os nossos filhos andarem, para as nossas crianças estarem brincando, mas não tem condição. É apenas o básico, né? Isso, com certeza. Ok, senhor Milton, obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu vou pedir para o meu cinegrafista, Josias Franças, mostrar aqui a situação da rua Tancredo Neves, que realmente está totalmente intrafegável. Além daqui, a gente percebe nas imagens, a moinha, né, que é jogada pelos próprios moradores de uma empresa que fica aqui, bem próxima dessa localidade. E como já relatada pelo morador, eles querem apenas que o mínimo seja feito aqui por essa localidade. Eu volto no estúdio da Marajó TV. Eu volto no estúdio da Marajó TV. Tchau.